A conferência Governo Aberto é organizada pela Controladoria Geral da União, que representa o Brasil na iniciativa. O ministro-chefe da CGU ressaltou a importância da lei de acesso à informação pública, que entra em vigor no próximo dia 16 de maio e acaba com o sigilo de documentos nos poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis de governo. A lei está em vigor, são seis meses que ela determina e nós temos que fazer todo o possível para atender da melhor forma os pedidos dos jornalistas e dos cidadãos a partir de 16 de maio.